Depois de 34 anos de uso, a aeronave 737 da Força Aérea Brasileira, conhecida como Sucatinha, foi levada hoje para o Rio de Janeiro, onde será incorporada ao acervo do Museu Aeroespacial. O avião apoiou o transporte de sete presidentes da República. O Boeing 737-200, que fez hoje o último voo, foi adquirido pela FAB em 1976. Com autonomia de voo de seis horas e velocidade de até 747 km por hora, o avião operou durante 34 anos a serviço da Presidência da República. Nesse período, a aeronave transportou sete presidentes. Ernesto Gays, El João Figueiredo, José Sarney, Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. O avião foi substituído no ano passado e levado hoje para o Rio de Janeiro, onde vai ficar exposto no Museu Aeroespacial.